O setor ofensivo do Atlético está muito bem na competição, tanto quanto gol, quanto de assistência. Mas o Thiago Ribeiro, que no início, nos 12 primeiros jogos, ele tinha feito 6 gols. Hoje ele já está 9 jogos sem fazer gol. Como é que você, que é do setor, vê essa sequência? Como é que você vê esse tipo de situação? Acho que, para ele que é atacante deve ficar um pouco chateado, né? Porque atacante, como o velho ditado, vive de gols. E por ele que está acostumado a estar sempre dentro da área, a estar fazendo gols, deve estar tendo essa cobrança individual. E a gente tenta aprimorar nos treinamentos, nos cruzamentos. Pede ele para se movimentar mais, pergunte a maneira que ele gosta de receber a bola, para que ele possa desencantar e voltar a fazer gols e nos ajudar. Marcos, o Levi falou na coletiva de sábado que ainda dá tempo de alcançar o Corinthians. Como que vocês pretendem trabalhar esse tempo da melhor forma para derrubar o Corinthians lá de esquerda? A gente tem que ir jogo a jogo. A gente sabe que eles têm uma vantagem de 5 pontos, uma vantagem boa. E a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa, fora de casa, ter aquela torcida contra o Corinthians, para que eles venham a tropeçar e a gente encostar ainda mais. Temos que tomar cuidado também, que o Grêmio vem logo atrás, com um ponto de diferença. Então, acho que a gente tem que ir jogo a jogo, com tranquilidade. A nossa equipe é uma equipe que tem bastante qualidade, uma equipe que, no meu ponto de vista, é a mais regular do campeonato, apesar dessa fase que a gente passou de 5 jogos com 3 derrotas, onde houve muita cobrança da nossa parte, da diretoria, com os árbitros. Mas acho que esquecer essa parte e fazer nosso papel dentro de campo, que assim a gente vai conseguir ultrapassar o Corinthians. Esse discurso de vocês já está bem alinhado, deixar a arbitragem de lado e começar a pensar só no campo. Vale até um apelo para a torcida, porque no último jogo a torcida pilhou muito, principalmente depois da sua expulsão, o torcedor ficou revoltado, e lógico que ali no Independência reflete em campo. Para esse jogo, por exemplo, contra o Havaí, vale esse apelo também com a torcida? Ah, vale sim. Eu até fiquei um pouco assustado, porque eu nunca tinha visto a nossa torcida exaltada, naquele último jogo, para mim. Eles iam até invadir o campo. Mas tomar cuidado, principalmente para algumas pessoas que ficam mais exaltadas, que jogaram copos, acho que um chinelo ou um tênis que caiu dentro do campo, para a gente tomar cuidado com isso, para que a gente não venha perder o mando de campo. A gente sabe a força que a gente tem jogando dentro da Independência, junto com o nosso torcedor. Então, na hora que estiver exaltado ali, xinga o companheiro que está do lado. Mas não venha agredir, nem jogar nada dentro do campo. Marcos, já tem quanto tempo no Atlético? Você? Vou fazer 10 anos. 10 anos. A gente ouviu há pouco o André Figueiredo, que já estava no clube, viu a sua chegada aqui. A gente acompanha você no dia a dia, sabe que você é um cara alto astral, tranquilo. Aquele momento da expulsão naquele dia, foi muito reflexo do que estava acontecendo no jogo, de tudo que tem acontecido com o Atlético no campeonato, assim, em relação à arbitragem? Acho que sim. É o meu momento também que não é muito bom dentro de campo. Mas nem reclamei. Eu tenho um histórico aí meio de reclamão. Sempre venho tomando uns puxões de orelha do Maluf, mas foi coisa do jogo. Algumas pessoas viram pela televisão ali eu mordendo a garrafa plástica de raiva, de agonia, porque eu queria estar dentro de campo junto com meus companheiros. Sabia a importância que era aquela vitória para a gente estar chegando ao Corinthians. Mas esqueci essa fase. Acho que a gente está ficando muito pilhado com essa situação, os erros que sempre são a favor dos nossos adversários. Então acho que dentro de campo ali você tem hora que você desabafa, mesmo não podendo, mesmo com o pedido do Levi, da diretoria, para não estar fazendo gestos, para não estar reclamando. Mas tem hora que dá aquele um segundo de apagão ali que você reclama, gesticula. Infelizmente, acho que nem foi para tanto a minha reclamação. Só cobrei dele que foi uma falta igual que eu tinha feito e tomado o amarelo. E ele acabou optando por não dar a falta e veio me amarelar. Consequentemente, o segundo amarelo, o vermelho. Mas a tranquilidade está voltando. Foi bom a gente ter vencido diante do Vasco, porque a nossa equipe é uma equipe bastante madura. Então acho que não há necessidade de a gente estar passando por essa fase, que está nos perturbando muito. Você reconheceu aí que não está passando por um bom momento, você individualmente. Já conseguiu parar para pensar o que está acontecendo? É mais ritmo de jogo mesmo? A questão até de uma transferência que não veio, isso ainda está um pouco... Não, eu esqueci, eu esqueci essa parte de transferência. Era o que eu queria ter saído, né? Era uma programação que a gente tinha feito. Mas infelizmente não aconteceu. Esses meses aí de julho, agosto sempre me incomodam, porque meu nome é sempre ventilado em todos os lugares. Então, acaba que me tira um pouco o foco, né? Mas eu estou bastante focado, bastante feliz dentro do Atlético. Igual vocês dizem aí. Vem a minha alegria, que é dentro de campo, sempre brincando com meus companheiros. Então estou bastante contente, ansioso já para o jogo de quarta-feira, porque eu quero voltar a jogar bem, quero voltar a ajudar meus companheiros. E quero no final estar brigando pelo título. E quem sabe estar dando mais um presente para a nossa torcida. Rocha, você falou um pouco dessa questão de jogo a jogo, mas a gente sabe, cinco pontos à frente está o Corinthians. E o Corinthians tem um jogo muito difícil, é o Grêmio, né? Que é o terceiro colocado. Como é que você lida com isso, assim? É tentar fazer a sua parte, mas também vale aquela secada, digamos assim, no concorrente direto? Como é que você lida com isso? Vale a secada. No clássico agora mesmo, diante do Palmeiras, vimos um pouco do jogo, né? Um jogo bastante aberto, bastante disputado. Onde o Palmeiras teve chance de sair com a vitória, mas no finalzinho o Corinthians acabou empatando. Mas vale sim a secada. Tenho certeza também que eles de lá estão secando a gente também, para a gente tropeçar, então, fazendo a nossa parte. E no finalzinho, a gente sempre ouve a torcida comemorando, vibrando ali, a gente sabe que saiu o gol do adversário que está jogando contra o Corinthians. Rocha, você acha que a concorrência na sua posição aumentou com o crescimento do Patrick? O Patrick, desde a chegada dele, né? Ano passado fez um excelente campeonato brasileiro, com seis ou sete gols. Então, desde a chegada dele, só agregou qualidade na minha posição, do lado direito. Eu tenho bastante tranquilidade. É um jogador que vem muito bem, com uma crescente muito boa. Jogou 13 jogos diretos do Campeonato Brasileiro, onde era líder de assistências. Vinha se destacando, teve um probleminha com a diretoria, mas voltou novamente com o mesmo ritmo. Então, respeito bastante o Patrick. Sei da minha qualidade, ele sabe da qualidade dele. E a decisão de quem joga é a do Levy. Ô, Rocha. Parou, ímpar. Numa autoavaliação que você faz, de 2015, você reconhece uma queda de rendimento no futebol? E se sim, por que aconteceu isso? Sim, claro. Eu já respondi isso aqui várias vezes, falando que eu fiquei mais de cinco meses dentro do departamento médico. Tive três lesões. Isso atrapalhou bastante o meu ritmo de jogo, a crescente que eu vinha. E agora é readquirir isso. Até o final do ano, está voltando a jogar em alto nível. Torcer para não machucar, fazendo os esforços musculares, as prevenções que o fisioterapeuta, o preparador físico pede para fazer, para que não venha a acontecer as lesões. E eu tenho plena consciência que essas lesões me atrapalharam muito, mas eu estou apto para ajudar a minha equipe a ser campeão brasileiro. Marcos, o jogo contra o Havaí, lá no primeiro turno, foi um dos melhores do Atlético nesse campeonato brasileiro. Você acha que dá para repetir, buscar repetir, aquele bom futebol que o Atlético estava desempenhando nas primeiras rodadas do campeonato brasileiro, que estava encantando, e nas últimas rodadas o time oscilou bastante? Acho que oscilou bastante pela pressão, que a gente estava sofrendo com os hábitos, com os erros. E penso que dá sim para a gente voltar a ter aquele time técnico, velocista, marcando pressão, principalmente dentro da nossa casa. Lógico que o Havaí hoje vive uma situação difícil, deve vir para jogar no erro nosso. Então, é um jogo difícil, um jogo onde a gente tem que ter bastante tranquilidade, tomar as decisões certas para a gente fazer os gols, e pressionar, ajudar o ataque, o ataque ajudar a defesa, o meio de campo, todos num conjunto só para que a gente possa sair com os três pontos. Rocha, você, Luan e o Gêmeos, ou seja, três voltas de jogadores importantes para a equipe, jogadores que são considerados titulares do Atlético. Qual é a importância dessas voltas nesse momento que o campeonato já está, digamos assim, numa reta final, faltando 15 rodadas? Acho que é continuidade do trabalho, é uma equipe bastante regular, onde o Levi mexe pouco, Então, acho que é importante essa volta, dar continuidade em sequência ao nosso trabalho. Tenho certeza que a gente vai voltar para agregar um pouco mais de qualidade, não que os outros que jogaram não agregaram isso, mas pela sequência que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem de quase três anos juntos, trabalhando focado para ajudar o Atlético, tenho certeza que contra o Havaí a gente vai fazer um grande jogo. Seu nome está cravado na história do Atlético, título da Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, ser campeão brasileiro é uma das poucas coisas que faltam. Isso gera alguma ansiedade em você, Rocha? Muita ansiedade, somente para o jogo chegar logo, para passar rápido, 10 anos de clube, faltando para mim hoje apenas o Campeonato Brasileiro. Então, tenho certeza que eu estou focado para conseguir isso, a torcida pode ter certeza disso, que eu estou bastante focado para conseguir esse título, junto com meus companheiros. E a gente vai em busca disso, até o final. Tenho certeza que não vai ser fácil, porque aqui nada é fácil. E a gente, no final, tenho certeza que a gente vai dar um grande abraço, seja onde for, para comemorar esse título. Por que o Liverpool acredita que ainda dá tempo de passar à frente do Corinthians? O que faz ele acreditar nesse grupo? Acho que ele acredita na qualidade que o elenco tem, acredita na força que esse grupo tem, nas adversidades que a gente passou no passado e conseguimos reverter. E torcendo também para que o Corinthians venha a tropeçar, para que a gente possa encostar. E tenho certeza que se a gente chegar a um ponto de assumir novamente essa liderança, a gente não vai largar mais.